Eu sou do SintiTest, que é o sindicato dos trabalhadores da Universidade Federal, da Universidade Tecnológica, da UNILA, enfim, das Universidades Federais do Paraná, e também faço parte, o nosso sindicato faz parte, assim como o SintiSaúde, de uma frente nacional que se articula contra a privatização da saúde. Essa frente surgiu para lutar contra um tipo de modelo de privatização, que é as OS, as organizações sociais, depois eu vou falar um pouco mais disso, mas a gente concluiu que há várias formas de privatização da saúde hoje, e a maioria delas não é uma privatização muito clara, é sempre uma coisa meio obscura. Diferente lá dos anos 90, que você tinha leilão lá na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro para privatizar a Telebrás, para privatizar a Vale do Rio Doce, isso deixou de acontecer.